Conexão Poder, oferecimento Titânia Telecom, soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está no ar com esta bancada especial. Hoje temos aqui o professor João Edson, analista político, nosso parceiro do Conexão Poder, economista Vivaldo Lopes. Bem-vindo, Vivaldo. Bem-vindo, João Edson. Bom, e tudo isso hoje aqui, para a gente falar sobre a polêmica do momento, que está impactando o bolso de todo mundo aí, que é a questão da política de preços dos combustíveis, a Petrobras, o monopólio, o mercado, isso impacta a vida de todo mundo, né? Por isso aí tanta discussão, tantas opiniões a respeito. É política e economia, né, João Edson? Primeiro, já estava com saudade de vir aqui, de fazer a pena, né? É política primeiro. É, é política e... Porque a economia é consequência das decisões políticas, a forma como se organiza politicamente, os modelos de estados, os modelos de negócios, os modelos das estatais, são decisões políticas. Depois que elas são decisões políticas, a economia, ela ganha a vida própria. Vivaldo vai falar com mais propriedade isso. Aí a política muitas vezes tem que correr atrás da economia, como é o momento que está agora. É, professor Vivaldo, o senhor tem sido um estudioso aí sobre esse assunto, né? De quem é a culpa de tanto aumento, professora? É, tem culpado? É a política de preço? Onde é que está o problema? Olha, eu evito falar o termo culpado, né, dos preços e tal. Tem vários fatores, tem fatores internacionais, fatores nacionais. Mas a resposta mais categórica é o seguinte, quem que é responsável pelo excessivo aumento de preços dos combustíveis nos últimos 36 meses? Não tem dúvida, é a Petrobras. É a política de preço da Petrobras, com a política de preço definida em 2016, e que tem como referência duas grandes matrizes. O preço internacional do petróleo e a variação do dólar aqui no Brasil. Como esses dois fatores têm aumentado muito, naturalmente aumenta também o preço dos combustíveis. Mas a gente já teve outras crises de combustível, mesmo com o preço nacionalizado. Em 72, 76, o Brasil também passou por um turbilhão de aumento de preço de combustível, porque houve a OPEP, aumento dos preços internacionais. No período do Fernando Henrique também, com aquelas crises mundiais, Rússia, Coreia do Sul, crise mundial, também houve um impacto forte no preço dos combustíveis e, por consequência, na inflação. E no governo Dilma também. No governo Lula, em 2008, com a crise financeira americana, também os preços internacionais foram alterados. E com a presidente Dilma também, a ponto de ela fazer uma intervenção direta e determinar para a diretoria da Petrobras, que era para manter os preços inalterados, independente de custo, tanto para ela poder ser reeleita em 2014. Chegou em 2015, explodiu de novo. Então, é meio cíclico no Brasil, os preços dos combustíveis afetarem a inflação. Quando afeta a inflação, afeta a popularidade do governante e ele reage. Até porque ele que é o dono da Petrobras, é o controlador. E a Petrobras tem um monopólio de refino, tem um monopólio da prospecção, da exploração e até pouco tempo tem o monopólio da distribuição. Então, naturalmente, o acionista majoritário da Petrobras, que é o governo, acaba atuando sobre a companhia para ver se baixa os preços para poder reduzir a inflação. Quem poderia mudar essa política de preço, então? É o governo? Não é o governo. Quem definiu a política... Olha uma observação interessante. O governo tem esse poder? O governo federal, eu colocaria o seguinte, é o governo federal, que é o acionista controlador, portanto, ele que manda na Petrobras, e a diretoria da Petrobras. Que é escolhida? Que é escolhida pelo acionista majoritário, que é o governo federal. Veja bem, se a gente olhar a história da Petrobras, ela tem 69 anos. 69 anos. Nos 69 anos, só de 2016 para cá, portanto, 5, 6 anos, que a Petrobras tem essa política com base nos preços internacionais. Até 2016, 2015, ela sempre teve preços definidos nacionalmente, e ela nunca quebrou. Já deu altos lucros no passado, já teve problemas de alto endividamento, mas nunca foi a bancarrota. Então, em 69 anos, durante 63 anos, a Petrobras teve uma política de preço definida, como uma empresa deve definir. Estava tudo certo. Estava com preços nacionais, custos de exploração, custos de produção, logística, refino e margem de lucro que ela quer obter. Assim que é definido o preço, deveria ser definido o preço. Em 2016, todos nós lembramos, a Petrobras foi alona com corrupção, com má gestão, alto endividamento. Entrou, sai a presidente Dilma, entra o Michel Temer e ele escolhe executivo de alto gabarito no mercado, sem nenhuma interferência política, nomeia o Pedro Parente presidente e ele perde liberdade total para reestruturar a empresa. No plano de reestruturação da Petrobras, estava a mudar a sua política de preços, botar a paridade internacional. Era para ser transitória. A Petrobras reestruturou, recuperou. Para você ter ideia, João Edson, a Petrobras tinha a maior dívida de empresa do planeta, era na Petrobras. Tinha quase 200 bilhões de dívidas em dólares, 200 bilhões de dólares. Hoje, a Petrobras está convivendo com uma dívida de 50 a 55 bilhões. Então, baixou, baixou, reestruturou a empresa, reestruturou. Fez uma nova política de preço, fez uma reestruturação interna, melhorou a governança, instalou um sistema de compliance, mudou o estatuto da companhia e blindou a companhia contra o acionista majoritário, contra a intervenção política. Por isso, essa dificuldade do presidente Bolsonaro de fazer alterações, até para nomear um presidente, ele tem que se submeter aos 11 membros do conselho. A Petrobras é dirigida da Secretaria. Ela tem um conselho composto por 11 pessoas, 11 escolhidos pelos acionistas. Desses 11, 8 são escolhidos pelo presidente Bolsonaro e 3 são escolhidos, 2, pelos acionistas minoritários e 1 que representa os empregados da Petrobras. Portanto, de 11, o presidente escolhe 8, inclusive o presidente da companhia. E esses 11 que definem. A gente fica achando que a política da Petrobras é uma lei que tem que envolver... Não, é uma resolução interna da Petrobras. Isso que eles fazem, eles entram em acordo, mas falam, olha, agora está na hora de mudar, vamos fazer... Pode ser, assim como em 2016 a política de presa da Petrobras foi alterada por um ato do conselho de administração proposto pela diretoria, para reverter essa política pode ser alterada também pelo mesmo conselho. É porque o pelo que a gente acompanha das declarações do presidente, né, ele parece que está amarrado, não consegue mexer em nada lá dentro, não consegue alterar nada, não consegue resolver essa situação. Podemos dizer assim, digamos que é conversa fiada? Olha, não é porque é estatal que não tenha dono, é temporário dono da cadeira, mas ele tem dono. E se você é dono de alguma coisa, você pode tomar decisão sobre aquilo? Se você talvez, por ter sócios, a gente tem que entender nessa complexidade, por ter sócio, a decisão não é fácil. Mas se você for presidente da República, governador ou prefeito, procurar coisa fácil, melhor não ser. Vamos ficar aqui do nosso lado comentando. Vamos ficar comentando. A gente comenta e explica, é mais fácil do que você ir lá e executar. Só que a gente sabe como é feito esse processo. O que é que ocorre? O Vivaldo é muito feliz quando ele busca lá no processo histórico, não tem que entender o que foi a Petrobras. Quando a Petrobras ganhou espaço, surgimento do pré-sal e aumentou, ela se tornou o foco de onde se poderia se mexer. Só que mexer demais, mexer além. Na realidade, não deveria mexer, mas mexer foi corrupção, desvio, tudo tipo que você imagina. Má gestão, né? Má gestão, tudo que você imaginar aconteceu ali. Ao ponto de nós chegarmos em 2014, eu escrevi vários artigos dizendo o seguinte, 2013, o ano que não terminou. Escrevi isso até o presidente Bolsonaro assumir a presidência da República. Por que era o ano que não terminou? Fez agora aniversário, semana passada. Aliás, essa semana, foi dia 20 de junho. Foi o dia que 400 e poucos municípios do Brasil, era a Copa das Confederações, que é aquela Copa que tem antes de começar a Copa do Mundo. Copa das Confederações do Brasil, que começou por causa daqueles 20 centavos do passe de ônibus. Nossa, lembro disso. E nós chegamos a ter 400 e poucos municípios com movimentos no Brasil, milhões de brasileiros fazendo movimento. Só que aquele movimento, ele antecedia não só a Copa do Mundo, mas antecedia a eleição, a reeleição da presidente Dilma. Já vinha de todo um processo de corrupção, de má gestão, um conjunto de coisas. O que ia estourar ali? Ia estourar justamente a questão do combustível. Vamos lembrar que a presidente Dilma não tinha uma eleição fácil. Nessa altura, nas pesquisas, ela estava atrás do Oeste. Não com essa diferença entre Bolsonaro e Lula hoje, mas ela estava atrás do Oeste. Era 6 pontos, 5 pontos, 4 pontos, caía para 3, subia, mas o Oeste sempre esteve na frente nessa altura nas pesquisas. Nessa altura, estou dizendo o quê? Eleição em outubro, nós estamos no mês de junho, entrando no mês de julho. Ela foi virar lá no segundo turno, ela nem virou. Empatou nas pesquisas e ganhou na reta final. O que ela fez? Eu não podia, naquele momento, aumentar a energia elétrica. Não poderia aumentar combustível, não poderia ter altos índices de inflação. O que ela fez? Ela interferiu de forma direta. Interferiu, inclusive, trocando gente do conselho, fazendo uma certa coisa. Interferiu e segurou. Então, veja bem, ela não segurou qualquer empresa. Ela segurou uma empresa que vinha cambaleando. E segurou também os preços da energia elétrica. E da energia elétrica também. Ela segurou. É tanto que isso estoura uma semana, na primeira semana em dezembro. Por que na primeira semana em dezembro? Porque no último domingo de novembro, terminou a eleição. É tanto que foi pela primeira vez no Brasil, não existe na história anterior do Brasil, nem em 1930 aconteceu isso. Primeira vez, antes do Natal, o Jornal Nacional falava em estelionato eleitoral. Porque ela criou toda uma situação e chegou aqui. O Pedro Brás chegou nessa situação. E aí a gente vai de forma decadente. Um presidente que vence uma eleição com minoria dos votos. Foi em torno de 3 milhões. Mas num universo desse tamanho, 3 milhões não é nada. É que a gente aqui tem pouco voto. Então, quando fala em 3 milhões, a empresa aqui é muito. São 3 milhões e 135 milhões de votos. Exato. A vantagem da Dilma em relação a essa. Então, assim, foi nada. Se fosse numa eleição para prefeito, aqui em Cuiabá, nós tínhamos falado que tínhamos ficado em 90 votos, 70 votos. Para entender mais ou menos qual é a diferença proporcional. Do município interior, é aquele que dá 6 votos, 8 votos de diferença. Então, ela não ganhou com essa folga. Ela entra para o governo cambaleando. O Congresso, quando se sente... Nenhum presidente da república cai por corrupção. Isso é a história, balela. Cai por fraqueza. Política. Ela chega aí politicamente extremamente fraca. E a Petrobras não consegue recuperá-la. Vem ali, não só a Petrobras. Nada conseguiu recuperar. Vem ali cambaleando, cambaleando. Tem impeachment. O Michel Temer chega e a Petrobras tinha que fazer essa recuperação. Ele traz, em volta de outras pessoas, extremamente competentes. Não estava pensando no país, pensando em nada. Precisava recuperar primeiro a Petrobras. Eles criam algo transitório. Agora, no Brasil, pouca coisa é transitória. Quase sempre o transitório dura mais tempo que permanente. Eu acrescentaria nisso. Nessa reestruturação, o governo Temer também fez a atualização da lei das estatais. Então, criou uma lei federal em que blindou mais o Banco do Brasil, a Eletrobras, a Petrobras, de interferências políticas. Na medida do Brasil, o BNDES. Então, a lei das estatais também ajudou nessa blindagem da Petrobras contra intervenções externas. Quer seja do acionista controlador, quer seja dos aliados políticos. Mas, só para ter uma dimensão do que ele fala. Há uma brincadeira entre o mundo do comércio, no mundo dos negócios. Quando você tem sócio, você tem patrão. Ou seja, não decide sozinho, você tem que dar satisfações. Quando você abre o catálogo de uma empresa na Bolsa, aí você tem milhões de patrões. Que são os acionistas que põem dinheiro para ganhar com aquelas ações. Olha bem, a Petrobras, apesar de ser controlada pelo governo federal, o governo federal tem das ações com direito a voto, que são aquelas que decidem o destino da empresa, a estratégia e o plano de negócio da empresa, o governo federal tem 50,5% das ações. 49,5% são de outros acionistas. Então, é muito apertadinho. A Petrobras tem 63 mil acionistas. Desses 63 mil acionistas, 60% deles são estrangeiros. São investidores internacionais, fundos de pensão, bancos, fundos de investimento, que compraram ações da Petrobras querendo obter lucro. Então, eles também pressionam. Eles querem o lucro. Eles querem o lucro. Os acionistas querem o lucro. Agora, o que está proporcionando o lucro da Petrobras nesse momento? A Petrobras teve estratosféricos lucros. Eu vou só dar uma referência. A margem líquida, a margem de lucro líquido da Petrobras, o que é a margem? Aquilo da receita, o que virou lucro? Da Petrobras foi 32% em 2021. A segunda colocada, que é a maior empresa petrolífera do mundo, que é a Chevron americana, foi 11% a margem de lucro. As outras, ESO, Shell, aliás, e outras petroleiras grandes do mundo, tiveram a margem de lucro de 8%, de 6%. A Petrobras teve 32%. A Petrobras teve, em 2021, 106 bilhões de lucro. Só no primeiro trimestre de 2022, a Petrobras teve 44 bilhões de lucro. Agora, a semana passada, no dia que ele anunciou a renúncia, o presidente anunciou a renúncia, a Petrobras entregou para os seus acionistas 24 bilhões de lucro. E agora, no mês de julho, vai entregar mais 24 bilhões. Aliás, agora entregou 28. E em julho vai entregar mais 20. Quer dizer, só com relação ao lucro do primeiro trimestre, a Petrobras vai entregar para os seus acionistas 48 bilhões de reais. E mais, a lei das SAs, que rege as corporações no Brasil, diz que ela poderia entregar esse lucro até 31 de dezembro de 2022. Ela antecipou. Está com tanto dinheiro que... Quando você olha, vai mais fundo no lucro da Petrobras, em 2020 e 2021, João, ela até teve lucro alto, porque ela vendeu refinaria, vendeu gasodutos, vendeu a BR distribuidora, vendeu a Gáspetro. Então, ela fez lucro vendendo ativos. De 2000, do último trimestre de 2021 para cá, não. O lucro da Petrobras é só em função do reazulce do gás, gasolina e diesel. Portanto, esses altos lucros da Petrobras estão saindo do meu, do seu, do nosso longo. Sim, é por isso que a polêmica é tão... Está saindo do nosso longo. Eles estão arrancando o couro nosso, sangrando, para poder gerar lucro para os acionistas da Petrobras. E é interessante lembrar, Márcia, quando o Rivaldo fala sobre a questão gerou lucro no trimestre, distribuiu para os acionistas, qual é o acionista que mais ficou com dinheiro? Então, quem está ganhando? Quem está ganhando? É o governo federal? É o acionista pequeno? É o gringo? É proporcional. Quem que está lucrando? O governo federal está lucrando também. Quem mais lucra com esses dividendos distribuídos é o governo federal. Desses 28 bilhões que a Petrobras entregou ainda nesta semana, 9 bilhões foi direto para o caixa do governo federal. 9 bilhões. O segundo que mais ganha com esses lucros da Petrobras são os acionistas. Como os estrangeiros são a maior parte, o segundo que mais lucra com os lucros da Petrobras são os acionistas estrangeiros. Esses acionistas estrangeiros são vendidos? Pouca pessoa. São especuladores econômicos. São fundos de pensão, são fundos de investimento, são grandes bancos de investimento, que eles fazem o papel deles. Eles pegam o dinheiro dos outros para poder investir e dar rentabilidade. É interessante dizer que não existe irregularidade nisso. Não, não há nada irregular. Não existe, é só para o esclarecimento mesmo. Essa questão dos lucros, o próprio presidente, o governo federal é quem mais está ganhando, mas o próprio presidente tem reclamado, reclamou esses dias, criticou, falou que ele chamou até de estupro, os lucros eram estupro, e criticou essa política de lucros. Tem como mexer? Tem como mudar a política de lucros? Se isso impactaria no preço da bomba, reduziria o preço lá na bomba? Antes de chegar no lucro, Marcio, tem uma coisa que é interessante dizer. É o seguinte, eu vejo muita gente tentando justificar, fazer uma defesa do seguinte, isso está acontecendo porque quebraram a Petrobras. Isso também é uma pergunta. A Dilma quebrou. Isso já não sustenta mais. Não sustenta mais pelo seguinte, se você pegar a dívida total da Petrobras hoje, ela é igual ou inferior ao lucro no trimestre. Vamos lembrar que o trimestre chegou perto de 50 bilhões. A Petrobras dá uma dívida de 58, 59 bilhões de dólares. Isso, então no trimestre ela tem capital de lucro, não é capital de lucro. Lucro é aquilo e assim, paguei tudo, sobrou tudo, vou distribuir isso. É, uma empresa quebrada não tem esse lucro. Veja bem, se com três meses ela consegue pagar, se ela quiser zerar essa dívida, não é necessário porque é questão do seu contrato, só uma série de coisas. Lembrar que não tem nada atrasado, não é a dívida que está lá atrasada, a dívida vai se pagando, está negociada, então assim, esse argumento, ah, porque a Petrobras foi quebrada, já não justifica mais. Antes ela era uma casa, hoje ela era uma mansão. Quando estou falando isso do ponto de vista do acionista. Isso é uma conversa fiada, então. Isso é. Aí é interessante discutir essa questão que se coloca agora. Se mudar a política de lucro. Antes de entrar na resposta, eu vou falar da política de lucro e essa história de estupro. Antes, é preciso afirmar o seguinte, eu não chamaria de conversa fiada, mas é um teatro político, é um teatro eleitoreiro, para vir e dizer, olha, eu estou fazendo tudo o que posso para reduzir o preço lá na bomba, para o caminhoneiro que usa o diesel, para o fazendeiro que precisa do diesel para plantar e para colher, do transportador, da pessoa comum, do camarada que tem um carro que está no aplicativo. É só para dizer, estou fazendo tudo, mas mesmo assim, eu não consigo. Quando o presidente fala o seguinte, olha, mas esse lucro é um estupro. Em 2021, dos 106 bilhões de lucro da Petrobras, mais, 40 bilhões vieram para o caixa do governo federal. Ela teve 106 bilhões de lucro. Quando ela distribuiu... Não poderia ter reagido, então. Claro. Então, o governo federal é um grande beneficiário dos altos lucros da Petrobras. Está certo? Ah, é possível mudar? É. Basta que tenha uma decisão de alterar. Como que altera? Da mesma forma que Pedro Parente fez em 2016. Reúne um grupo de especialistas, analisa e estuda uma nova, apresenta uma nova proposta de política de preço. O que o Pedro Parente fez naquela época? Contratou três grandes consultorias internacionais, uma na área de petróleo e gás, outra na área de compliance e outra na área financeira. Falou, tragam para mim uma proposta para alterar a política de preço. Eles trouxeram, olharam, mensuraram e definiram qual que era a melhor. Implantou. Dessa mesma forma, a diretoria, agora, acho que na semana que vem, a partir de segunda-feira, deve ter um novo presidente. E já vi pelo noticiário desta semana, passado agora, que o presidente já pediu que o novo presidente da Petrobras mude todos os diretores da Petrobras. Está certo? Parece que ele está dizendo que está sofrendo uma certa dificuldade de aceitarem esse novo presidente. É, mas é porque ele não tem um currículo adequado. O estatus social da Petrobras e o sistema de governança dela tem regras para você ser presidente. Alguns critérios bem definidos. E mais, se quem vota para nomear o presidente, porque o presidente da Petrobras é o seguinte, antes dele ser presidente, ele tem que ser nomeado membro do conselho de administração, daqueles 11. Aí, depois que esses 11, escolhem ele como presidente. Normalmente, já é pré-definido. Agora, quando, pelo regra, pelo estatuto da Petrobras, pelo sistema de compliance dela, pelo regime de governança corporativa, quando há erros nesse sentido, quem paga com o seu patrimônio pessoal e no seu CPF não é o presidente da República nem o ministro da Economia. São esses 11 conselheiros. Daí os cuidados que eles têm para tomar decisões. Porque eles podem responder com o CPF deles e com o patrimônio pessoal. Então, tem o cuidado. Mas, se trocar o presidente, como vai trocar, e ele trocar os diretores, essa nova diretoria, quando eu falo diretoria, são duas coisas mais. Diretoria executiva, são aqueles cinco diretores que conduzem a empresa, chamada diretoria executiva. E tem um conselho de administração que reúne uma vez por mês ou a cada três meses para definir a estratégia da empresa. Esse presidente deve alterar todos os diretores. Ora, é chamar os novos diretores e falar, olha, nós temos como tarefa, a primeira, alterar a política de preços da companhia para um preço ou como era anteriormente ou um híbrido. Eu vou dar um exemplo aqui. João, já serve como consultoria para todo mundo para entrar na Petrobras. Passa lá, consultoria. É o seguinte, Márcio, a Petrobras produz 3 bilhões de barris por ano aqui no Brasil. O Brasil consome 1 bilhão de barris de petróleo. Portanto, nós exportamos 2 bilhões. E importamos diesel já refinado, pronto para ser usado, e gasolina também refinada. Porque as nossas refinarias nem todas conseguem refinar o petróleo que nós mesmos prospectamos. Mas, do total que nós consumimos aqui de gasolina, de diesel, de gás, de gasolina e de diesel, só 25% do diesel que é importado. E só 17% da gasolina. Mas hoje, para definir o preço, eles consideram 100% como se estivessem importando 100%. Olha, a atual diretoria, ou a nova, pode definir o seguinte, olha, eu vou montar uma política híbrida. 80% do preço da gasolina, do gás, do diesel, vão ser definidos por custos nacionais e 20% baseado nos preços internacionais do petróleo e do dólar. Aí fica mais justo. Já cai o preço na bomba. Já cai o preço na bomba. Se conseguir, se implantar também, João Edson, o que está estabelecido nessa lei, na PEC, na PEC, não, no projeto de lei 18, que põe o ICMS em 17% para todos os estados, já é outro fator que vai ajudar a reduzir. Ele vai ajudar. É porque aqui o nosso ICMS, ele já teve uma baixa manutenção social? Aqui não vai ser muito expressivo. Aqui já teve, mas os outros estados que o ICMS têm. Sobre o ICMS eu tenho a informação em primeira mão. Ai, Deus. Tigue. Tem a informação em primeira mão. É uma fonte, não é daqui, mas é uma fonte governista. Conversei. Na verdade, não foi essa semana, foi hoje, na parte da manhã, conversando o seguinte. A minha conversa era sobre outro assunto, sobre como que vai ficar o impacto dessa questão da prisão do ministro da saúde. E essa conversa, ela desambou. Da educação. Da educação. Desambou e terminou chegando nessa questão, que é o seguinte. Quando o governo preparou essa PEC da ICMS, ele tinha em mente o seguinte. Nós estamos vivendo um momento político e não existe nada ilegítico nisso. Primeira questão. Colocando estratégia política em todo o governo usa estratégia política. Até porque a gente falou que o assunto é política e economia. Nós vamos entrar com isso e os governadores, quando eu falo os governadores é colegiado, então não faria mal aos governadores. Entram na justiça como entraram, entram na justiça, a justiça derruba. E eu digo o seguinte, olha, eu fiz tudo. Eu tentei. Eu tentei. Acontece o seguinte, que eles fizeram essa ação, e aí não está definindo isso, fizeram essa ação e fizeram a pesquisa depois. E a pesquisa não apresenta alteração de resultado. Então, já não é mais interessante para o governo dar sequência nessa... Na redução do ICMS. Exatamente. Porque não produz resultados políticos. Não produz resultados políticos. Porque eu imaginava o seguinte, eu vou fazer isso. Antes, se aprovar, vamos fazer lá a pesquisa para saber qual que é a reação popular. A reação popular foi zero. Não teve alteração nenhuma. Inclusive, está saindo por aí uma pesquisa, que não é o Cialden, não é uma pesquisa de governo, que pode ser uma grande pancada. Então, politicamente, não se perguntou, olha a economia que é política. Politicamente, o governo entrou numa situação muito difícil agora. Porque ele pegou parte do lucro, está jogando no caixa. não tem efeito. Essa decisão que mexeu com o governador, mexeu com uma série de coisas, não produziu nenhum efeito. E estoura uma das referências da bandeira dele, que era a não-corrupção. E ainda tem um perigo, porque, segundo o Senado, está faltando um voto para abrir impeachment. Ah, se abrir impeachment, não vai dar nada. Para a campanha política, dá. E outra coisa, impeachment, essa história de impeachment não vai dar nada, não sei o que, até hoje não teve impeachment que não deu nada. Todos os impeachment devem ter retardado, mas deu. É, ainda que não derrube, mas produz um efeito negativo. os próprios governadores e secretários de fazenda, eles sempre colocaram que a questão do ICMS não era o problema, o problema era a política de emprego. Pode abaixar o ICMS, mas se continuar a política de preço dessa forma, não vai... É, eu fiz um exercício customizado para Mato Grosso, né? Mato Grosso vai ser pouco afetado por essa redução do ICMS porque o governador já reduziu em janeiro de 2020, né? O único ICMS que está acima de 17 é o da gasolina, que aqui é 23, vai baixar para 17. O Rio de Janeiro, por exemplo, é 34, é muito alto, é o maior do Brasil, 34%. Então vai ter um efeito forte porque vai cair de 30, e 4 para 17. Aqui no Mato Grosso vai ser pouco impacto, vai ser só... O diesel já é abaixo de 17, o gás já é abaixo de 17, o etanol é 12, então não afeta. A gasolina, sim. Mas é pouco, o impacto é pequeno, é de 23 para 17, portanto não tem... O vento da pedrobras é móvel. É. Já superou. Exatamente, o que eu queria dizer? Você me antecipou, veja bem. Se fizer tudo isso e reduzir o ICF, um estudo já feito indica que com todo esse esforço feito pelo governo, vai baixar entre 9% e 11% o preço da gasolina lá na ponte do diesel. Mas vamos exagerar, vamos dizer que reduzindo o ICMS em alguns estados, aí baixe 15%, né, o preço da gasolina na ponte. Márcia, se daí a duas semanas a Petrobras anuncia 16% de reação, você acabou, volta tudo... Então não adianta você... Como eu escrevi no artigo, a montanha vai parir um rato. Você faz um esforço extraordinário para reduzir, para tirar o ICMS, aí vem até Petrobras e puf, agora no diesel. Fizemos esforço danado para reduzir o preço do diesel, a Petrobras vem, sexta-feira anunciou, olha, amanhã, sábado, o diesel, 14% mais caro. Quer dizer, derruba qualquer redução de semência. Agora, uma questão assim, precisa entender esse processo, né, eu, enquanto da área das ciências políticas, não consigo separar as estatais, governamentais, das políticas econômicas estabelecidas pela economia do próprio governo. O que está ocorrendo? Vamos voltar ao tempo. O governo, Jair Bolsonaro, assume, ele assume com a equipe, pode se questionar uma série de coisas, porque entra um processo ideológico e as correntes da economia não gostavam dessa equipe. Não pode questionar a competência, né, que tem o Guedes, e tinha o Marco Sintra, e tinha o Castelo Branco, o pessoal, alta competência. Joaquim Levy, do BNDES. Não pode questionar a competência desse pessoal. E eles tinham, um direcionamento liberal. O que ocorre? Com curto espaço de tempo, mas muito curto espaço de tempo, o governo desequilibra da equipe econômica. Há um desequilíbrio. O Paulo Guedes, eu não sei como que ele se sustenta nessa corda bamba, porque não é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que a gente conhece, que escreveu livros, que gestou bancos, artigos. Ele ficou um capítulo à parte nesse governo, toda hora. Ainda mais depois daquela do moço e piranga. Então, assim, está na sua mão. A caneca é sua. Quando você foi levar na boca, eu falei, não, daqui, deixa eu ver o negócio. O pessoal, o Sintra não está mais lá, o Levy não está mais lá, o Castelo Branco saiu com o currículo manchado. O presidente do Banco do Brasil saiu. Saiu. Então, assim, houve um desmoronamento. Hoje, a equipe econômica do governo, ela perdeu a compreensão que ela é gestora da própria pasta. E ao perder a compreensão, automaticamente, e aí é uma questão normal do ser humano, se o centro a qual toma a decisão, eu percebo fraqueza nela, essas decisões eu vou transferindo. Por que hoje um grupo de acionistas estrangeiros, minoritários, um conjunto de coisas tem tanto poder dentro da Petrobras? É, é isso que a gente fez. Uma das perguntas que eu fiz na Rio, mas o Bolsonaro não apita por quê? Aí vem a resposta política. Ou ele fala que não apita, mas apita. não, aí vem a resposta política. Eu acredito até que não apita mesmo. Não consegue apitar realmente? Não tem a força necessária para isso. Eu tenho o poder de fazer, mas não tenho a força para fazer. Entende? O poder de fazer é meu, mas eu não consigo ter a força. Primeiro, há um desconhecimento total. Quando o gerenciamento político parte do princípio do desconhecimento sobre a decisão, Vivaldo já participou de governo, sabe disso. E assim, quem é a cabeça pensante do Jair Bolsonaro que pode dizer do ponto de vista econômico quem é que ele ouve? Alguém sabe me informar? Não é possível que seja o Carlos Bolsonaro, não é possível que seja o Damares, Braga Neto, ou os pastores, ou Braga Neto, ou o General, ou mesmo o General Heleno. Ou seja, não são compreendores, não são entendedores de gestão de uma grande companhia. Exatamente. Então, assim, quem que ele ouve para quem está aqui para obedecer e domina tecnicamente, eu já gestei pasta, o Vivaldo já gestou pasta. Quando você perde o controle ali, com todo o respeito à moça do café, até ela vem dizer para você como você deve fazer. Então, o governo, quando ele perde isso, eu imagino hoje... Ele não tem o controle e por isso ele não consegue aplicar. Mas eu imagino hoje o que é o Bolsonaro quando alguém chega perto dele para falar do preço de combustível. Alguém que não sabe nem aonde ficam os postos da Petrobras, deve falar assim, Bolsonaro, você deve fazer isso, isso e isso. Por quê? Há uma fragilidade de conhecimento. Um governo não tem que saber de tudo, mas ele tem que ter pontos firmes. Por exemplo, nunca vou ser candidato a nada, não sou filhado a partido. Nós estamos confiados já. Não, a gente tem. Então, já faço a afirmação. É federal ou estadual? Mas se eu fosse... Não, tem que ser gestor, prefeito, governador, presidente. Se eu fosse candidato, fosse eleito, por exemplo, aqui em Mato Grosso, qualquer local, lá no meu ministério, na minha secretaria de economia, quem que eu ia buscar? Uma pessoa que é da minha confiança, que eu conheço, que é meu amigo e sempre domina. Mas é isso. Política funciona isso. Espero que você não me faça esse convívio, porque eu paguei o preço muito alto por isso. Mas exatamente... O Vivaldo te cortou. Não, mas não tem... Ó, Vivaldo, não tem perigo, porque eu não estou filiado e não vou filiar. Então, assim, não vou seguir as regras. Então, o governo é isso. O governo tem lá... Veja bem, para você entender o governo, o governo tem três ou quatro peças, estou falando de governo municipal, governo estadual, que é de estrita confiança em áreas estratégicas. e ele faz um lote depois em decisões, principalmente nas questões sociais. Quem vai cuidar de agricultura familiar, quem vai cuidar de ciência e tecnologia, quem vai trabalhar... Gestões que têm pouca implicância, mas aquelas que têm maior movimento, ele traz para ele alguém da confiança dele. Todo governo faz isso. Quem não faz isso, dança. Acontece que esse governo buscou pessoas, como ele era muito do baixo clero, ele era baixo do baixo clero, estou dizendo, enquanto deputado, federal. Quando deputado federal, ele não tem um histórico, ele não tem relações, ele não participou de grupo, nem de grupos, grandes grupos criminosos de corrupção, e nem de grupos de gestão, e nem de... Nunca participou de uma comissão significativa. E, de repente, ele chega à presidência da república. Quem que era amigo dele? Aí ele foi buscar, foi um momento que ele cresceu ali, que ele vai no... Paulo Guedes, montou uma equipe econômica. Eu sou um liberal de formação. Quando eu vi a equipe econômica, eu fiquei feliz, foi essa equipe econômica, pelo menos na parte econômica que a coisa vai crescer. Só que ele puxou... Quem que puxou o tapete? Foi ele. Ele que juntou o tapete quando subiu em cima e jogou todo mundo no chão. Isso que eu queria saber quem que puxou o tapete. Não teve outra pessoa. Mas eu vou falar a minha opinião sobre se ele pita ou não da Petrobras. Por que ele não manda na Petrobras? Por quê? Porque não quer. Ah, agora sim. Porque não quer. Basta querer, ele poderia chamar a diretoria da companhia, mas vocês vão ser meus diretores. Desde que vocês alterem a política de preço. Porque ele que escolhe. É, ele que escolhe o diretor e condiciona. Ah, mas eu tenho que mudar a governança. Mude. Vai dar efeito? Vai. As ações vão cair, o lucro vai cair, mas você resolve isso em um ano. O cargo dá essa prerrogativa. É, o cargo dá essa prerrogativa. Eu me lembro uma frase do próprio Bolsonaro quando ele atacou numa reunião, a famosa reunião de 22 de abril, que ele atacou o Sérgio Moro. Falou, eu tenho que trocar o delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Se eu não puder trocar o delegado, eu troco o superintendente. Se o superintendente não tiver força para mudar o delegado, eu troco o diretor da PF. E se o diretor, se o diretor não conseguir e o ministro não deixar, eu troco o ministro. Olha, então, essa é a cadeia. Está certo? Respondendo bem objetivamente. Por que ele não manda na Petrobras? Porque ele não quer. É jogo de cena. Na minha visão, é. Por quê? Porque não tem nenhuma lei, não tem nenhuma medida constitucional difícil de alterar. Depende apenas da diretoria e das três pessoas. Hoje, quem que define o preço do reajuste? É o presidente da Petrobras, o diretor financeiro e o diretor comercial. Esses três também é que definiram e definem a política de preço. Eles podem estudar, propor uma nova política de preço, que pode ser plenamente nacional, como o candidato Lula já disse, que em janeiro, se ele for presidente, ele altera ainda em janeiro a política de preço da Petrobras e vai voltar ao que era antes uma política de preços nacionalizados. Ele já afirmou isso em mais de uma ocasião. O Ciro Gomes já falou a mesma coisa, que se for presidente, ele vai revogar a política de PPI, paridade de preços internacionais, na primeira semana dele como presidente. Então o momento é agora, não pode perder tempo. Na minha visão, ou é na verdade, na verdade, o Bolsonaro, se tomar a decisão de alterar a política de preço, ele toma a decisão com três anos e meio de atraso. Poderia ter feito isso no primeiro... João Edson, qual o melhor momento para um líder que sai das urnas um... um... um giro com um milhão de votos? Os primeiros seis meses. Os primeiros seis meses. Faz o que quer. Faz o que quer. Mauro Mendes fez isso aqui no estado. Eu vou esticar mais, João. Poderia ser no primeiro ano. Se tinha que privatizar a Eletrobras, poderia ser no primeiro ano. Queria privatizar os Correios? Poderia ter feito no primeiro ano. Queria alterar a política de preço da Petrobras, reenergizar a companhia? Poderia ter feito no primeiro ano. Está fazendo agora? Pode até ser fácil, eu tenho dúvidas. Mas se fizer, está fazendo com três anos e meio de atraso. Mas fazendo agora, o preço baixa? Baixa. Com certeza. E aí ele sobe nas pesquisas? Não dá tempo. Isso é exatamente a questão que eu contei para vocês da fonte. Pode não dar tempo. Que fizeram a pesquisa e descobriram que não tem reação. Agora, politicamente, eu vou contar uma coisa aqui que é muito interessante. Algo que eu vivenciei. Eu sempre estive na parte de consultoria governamental. Lógico, eu vou falar aqui do Santos, nem da época. Vivaldo é perigoso, ele é capaz de descobrir. Tive uma época que tinha que tomar uma decisão muito ruim em termos de estado. Era uma decisão bastante ruim. O gestor da época reuniu a gente, eu e o secretário. Ele falou, eu não posso tomar decisão. Se o povo está falando isso, isso, isso. Ele falou, não tem outro jeito. A única forma é tomar essa decisão, não tem outra forma de ser. Ele falou, cara, mas se eu fizer isso, estou morto. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Aí a pessoa falou assim, muito simples, vai lá e fala o mesmo discurso do povo. E mostra que você foi incompetente, você não teve força, porque as pessoas que estavam lá não deixaram. Deixa eu terminar, quando terminar você joga toda a culpa sobre mim e no final do ano você vai me demitir, porque eu vou sair do governo. Isso foi feito. Essa é uma estratégia mais simples possível. Você vai encontrar isso em Maquiavel, encontrar na arte da terra. Só que tem que achar um cara que queira assumir a culpa. Nesse caso, a pessoa quis assumir. Esse é o lado do boi de piranha? Não, não é. O boi de piranha, o boi de piranha, ele morre, esse não morre. Ele construiu todo o processo para sair e sair bem. Levar a culpa e sair bem. Mas eu queria falar, Marcia, não sei se temos tempo ainda. Temos tempo, acho que temos tempo. Eu acho que estou a falar. Seguindo, porque a gente está falando muito do passado, da situação crítica que está a Petrobras, a política de... Por quê? Por que isso afeta a popularidade do governante? Porque hoje, se eu olhar o resultado da pandemia, a gente ainda está com desemprego alto, rendas baixas, empregos deteriorados, a atividade não voltou plenamente, alguns setores, o setor de serviços que depende muito de mobilidade, só agora que está retomando. Uma inflação alta, boa parte dela trazida do exterior, o efeito global afeta a gente. Mas quando se olha, a inflação brasileira, propriamente dito, os três itens que mais pressionam a inflação, quais são? Energia, gás, diesel e gasolina, energia elétrica, que a gente saiu de uma... Da bandeira extremamente vermelha. mas a hora que sai da bandeira vermelha, a Anel anuncia é que a Energiza pode reajustar em 22,5% a... Quer dizer, ficou do mesmo tamanho. E o terceiro fator que está pressionando a inflação são os alimentos. Isso entrega direto na mesa, direto na família. Evitar. São os todos juntos e você não tem como evitar. Como você vai cortar a comida, a energia elétrica, a combustível? Para viver é essencial. Então, esses fatores afetam muito a inflação e, por consequência, a popularidade do governante. Mas o que fazer daqui para frente? Aí é o meu lado liberal. No curto prazo, mais curtíssimo, alterar a política de preços da Petrobras. É o mais rápido. É o mais rápido. E depende só da direção da companhia. Tem consequências? Tem. As ações vão cair, os acionistas vão reclamar, mas os caras já tiveram 106 bilhões de lucro. Se baixar de 106... E a turbulência temporária. Se baixar de 106 para metade do lucro ainda está de grande tamanho para os acionistas da companhia. Claro. Então, no curto prazo, é mudar a política de preços internacionais. Eu vejo vários consultores fazendo várias argumentações que esse preço é a si mesmo, mas eu sempre pergunto esses mesmos consultores que eu ouço e que leio nos anos atrás nunca sustentaram essa política de preços internacional quando os preços eram nacionais. É, é o certo. Sim. Inclusive, Joentos, foi uma surpresa para o mercado, para todos nós, quando o Pedro Parente veio a pouco e disse daqui para frente o preço vai ser reajustado semanalmente conforme o preço internacional do petróleo e conforme o dólar. O Pedro Parente que comunicou foi até uma surpresa para o mercado. Funcionou bem. Funcionou bem. Então, soluções daqui para frente para a nossa querida Petrobras. Primeiro, no curto prazo, alterar a política de preço. Ela pode perder um pouco o tamanho das ações, o valor das ações. Mas quem ganha é a maioria que é o povo. Mas o povo ganha. E no longo prazo, no médio e longo prazo, privatizar a companhia. Essa que é isso que eu ia perguntar. Privatizar é solução, já que nessa política de preço nacional não impactada. Na minha visão, a companhia não pega na segurança de... A companhia tem que ser privatizada. Minha percepção, como um professor de economia, de formação mais liberal do que esquerdista. Ela tem que ser privatizada. Por quê? Porque não tem mais sentido o governo estar cuidando do que cuida. O governo tem que cuidar de coisas mais essenciais para a gente. Não de ficar prosfeitando petróleo, refinando petróleo, distribuindo petróleo. Não é papel de governo. Os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, não tem uma companhia estatal de petróleo. As grandes, os grandes países não têm uma Petrobras e vivem bem e não precisam dela. Mas antes, não é simplesmente privatizar. Primeiro, a Petrobras hoje responde por 85% das refinarias. Então, você não pode ter uma empresa que prospecta, que produz o petróleo e que refina. Tem que separar dela. Então, privatiza as refinarias e depois separa a empresa em quatro blocos. Primeiro as refinarias. a Petrobras já teve 98% de refinarias no Brasil. 98% do refino no Brasil era da Petrobras. Ela já vendeu três refinarias e já baixou para 85. Está certo? Então, é tirar o refino da companhia e ela separar em quatro blocos. Nenhuma multinacional poderia ganhar a Petrobras em blocos sozinha. Senão, você só vai mudar o monopólio, não é, João? Você vai sair do monopólio estatal para o outro grupo. privado. Não é interessante. Esse é um cuidado que tem que ter. Então, quando houver... Fazer em bloco. Como foi feito na privatização das companhias telefônicas. Lembra? Foram quatro que fica hoje e só são duas ou três, mas já passamos por essa fase. Tem competição, tem concorrência. Antes era quase impossível para uma pessoa ter um celular. Com a concorrência, hoje o celular é um instrumento popular e de extrema necessidade para a gente. De extrema necessidade. Você vê que funcionou a privatização. E de baixíssimo custo. E de baixíssimo custo. Quando a Vale do Rio Doce era estatal, os nacionalistas falavam que ela não podia ser privatizada porque era estratégia, minério de ferro. Privatizou a Vale, ela aumentou o emprego, aumentou o lucro e melhorou a balança de exportações do Brasil. A conversa que a gente escuta é, sabe, não pode privatizar porque é uma segurança nacional. Aí eu já vou responder com aquela privação surga com relação a... Aí é conversa fiada. Aí é conversa fiada. A Vale foi privatizada, não deu problema nacional. As companhias telefônicas foram privatizadas, inclusive os satélites, não deu problema para a gente. A Embraer, que produzia, produz aviões e produz segurança, equipamento de segurança nacional para as forças armadas, é privatizada e não afetou o Brasil. Então a Petrobras, Correios, podem ser privatizados até com vantagem para o caixa do governo e para nós, contribuintes e consumidores. Os Correios não tinham nem que ter discussão, porque aquilo não funciona ninguém usa. Só para a gente ter a noção do que é. Primeiro, quero deixar bem claro, apesar de ser um liberal, não vejo que tudo, toda solução é privatização. Ela tem que ser bem trabalhada, tem uma série de coisas e tem coisas que são realmente segurança em termos de Estado. Agora, se você for comparar a Petrobras com telecomunicações, se falar de segurança, gente, telecomunicações é muito mais importante em nível de segurança do que a Petrobras. Para a gente foi um grande avanço, para o consumidor a privatização da Petrobras. Esse argumento de segurança ele é menos que zero, não é nem zero, é menos que zero. Menos que zero. Agora, essa questão que o Invaldo falou, é a forma de fazer, você não pode mudar de monopólio. Se não vira um blocão, se vai no blocão. Privado, é pior. Aí a gente se lascou mesmo, mas se for assim. E tem uma questão que a gente tem muita clareza, é o nosso modelo de Estado. Nosso modelo de Estado é um conjunto de coisas, a gente acha que é só a Constituição, não é só a Constituição. É um conjunto de coisas que formam o nosso modelo de Estado. O nosso modelo de Estado, ele nunca foi um bom gestor de nada. Ele tem dificuldade de gestar. Ele é ruim para gestar até política, que é a sua essência. Eu vou só acrescentar, João, a Noruega, por exemplo, tem uma companhia petrolífera estatal, mas tem um modelo de governo de Estado diferente. Por exemplo, ele já estabeleceu que todo ganho com petróleo vai para um fundo soberano para aplicar na educação e na previdência. E os diretores da Companhia Petrolífera da Noruega são escolhidos por uma empresa especializada no mercado internacional sem nenhuma interferência do presidente e do primeiro-ministro da Noruega. Entendeu? Então, é administrada como as melhores companhias petrolíferas do planeta, mas é controlada pelo governo da Noruega. E eles podem perguntar qual a dificuldade de privatizar a Petrobras. Aí eu vou responder politicamente, técnicamente o Vivaldo responde isso. Politicamente é o seguinte, o que a Petrobras representa politicamente? Primeiro, a gente tem que verificar nos locais que tem lá os poços de petróleo, os municípios, eles vivem ali aposentados. Os prefeitos, vereadores. Nós temos coisa louca, tem uma cidadezinha do Rio de Janeiro, naquela região ali de Angra, Paraty. Macaé. Isso, não vou lembrar o nome dela. A cidadezinha pequena. Tem tanto dinheiro que não sabe como usar. Os vereadores dali, eles recebem um valor muito semelhante ao deputado estadual do Rio de Janeiro. Só não recebe mais do que não pode para a atualização. Mas, quando eu falo muito semelhante, a diferença é de um real, dois real. É um negócio assim, louco, sem sentido. E parece até que é um real e setenta centavo o negócio assim, não sei por que, vai alterando, não sei, mas chegou a isso, que tem esse ponto. Eles recebem muito dinheiro. O prefeito ganha muito dinheiro. O pessoal que mora na cidade tem subsídio para tudo. Então, assim, qual o interesse? Se você vai privatizar isso, essa mamata, ela cai um pouco. Outra coisa, os amigos do rei, não importa qual seja o rei, nós podemos voltar, ou da rainha, os amigos do rei ou da rainha sempre beberam politicamente na Petrobras. E isso não mudou. Ela continua lá ainda. Lembra do discurso que eu falei? Vai lá, desculpado sou eu e toca... Essa coisa não existe. Essa relação, ela não quebrou. Ela teve um baque ali com Pedro Parente. Pedro Parente foi o cara que botou o pé na porta e deu uma travada. Só que, na saída do Michel Temer, segundo informações que eu tenho, voltou-se tudo de novo. Por quê? O Michel Temer não era o presidente eleito. Embora, constitucionalmente, ele está, o vice está eleito na chapa, tradicionalmente, o brasileiro não vota no vice. Por isso, é que não sabia fazer, o Sarney teve condições de fazer a transição e construir a Constituição. A pergunta que a gente faz politicamente, se fosse o Tancredo e ele teria conseguido fazer a Constituição, a gente teria dúvida sobre isso. Mas o Sarney não teve voto. A mudança econômica para o plano real e essa construção que foi feita por aquele grupo de pessoas. Economistas. E um liderado por um sociólogo. Por um sociólogo. Seria feito se o presidente... Se não fosse com o Itamar, Se não fosse com o Itamar. O Itamar tem um dado interessante. Quando o Itamar, quando começa o impeachment, uma pesquisa que se deu na época, na revista Veja, não sei se o Efe Paulo lembra disso, foi feita uma pesquisa no Brasil, quem era o vice-presidente caso o Collor caís, porque a gente não tinha tradição de impeachment. Eu lembro disso, ninguém sabia. Só para você ter uma noção, mais de 50% dos brasileiros que votaram não sabiam o nome do Brasil. Não sabiam. Não sabiam que tinha. Então, quando ele assumiu, assumiu o Cavaleiro. Escuta, eu vou fazer esse negócio aí porque não tem gente lá dizendo assim. E mais, João, naquela ocasião não tinha reeleição. Não tinha reeleição. Então, assim, eu tenho isso aqui para terminar. Ele não tinha perspectiva de escandadar a reeleição. O Michel Temer tem lá seus erros, mas ele vai ser lembrado na história do futuro, da forma que deixaram o Brasil para ele. E no tempo curto que ele teve, ele fez o que era possível. Ele deu uma reorganizada, fez uma série de coisas e entregou o Brasil para ser governado com todas as condições. Melhor do que recebeu. Isso não significa, estou dizendo, que a gente deve eleger um presidente e ficar saindo outro dia. Não é isso. Não vão ter essa compreensão. Eu estou dizendo que os presidentes eleitos, que não faz, nos primeiros seis meses, nos primeiros oito meses, não vai mais. No máximo até dezembro, ou se chega e mete o pé na porta e não vai mais. Tem mais dificuldade. Porque nós temos uma dificuldade aqui. O que acontece? Nós não temos eleição de quatro em quatro anos. É de dois em dois anos. É de dois em dois anos. Aí a situação se aperta cada dois anos. Quando chega a eleição dos prefeitos, muitos apoiadores deles vão chegar no presidente, no governador, e vão dizer o seguinte, escuta, você não pode repetar com a nossa vida. Senão lá no meu estado não vão perder essa eleição. E ele já perdeu na eleição dele. Aí eu já lembro aquela frase do Bolsonaro que é todo de inferniço a minha vida. Aliás, tem umas frases do Bolsonaro. Tem umas frases que é todo de inferniço. Essa semana, ultimamente, ele falou uma uma dessas. O senhor está angustiado. Ele, não, eu estou. É broxo, não é mesmo. Ele é um grande frasista. Bem focado, mas é um grande frasista. E esse negócio das eleições de dois em dois anos só complica. Por isso, eu faço umas defesas, não tenho nenhum projeto de lei sobre isso. Mas faço umas defesas interessantes, que é o seguinte, eleição a cada quatro anos. Quem que diz que as duas eleições têm que ser juntas? Uma em março e uma em setembro. A menor em março, outra em setembro. Só que a gente teria três anos, Vivaldo. Para esperar. Para esperar. É, viu outra tese tudo junto. Tudo junto, eu acho que está. É difícil. É difícil. Complica muito a cabeça do eleitor. Porque assim, a gente mal vota em um. Eu já vi também uma alternativa que eu sou mais factível a ela, é você separar as eleições. Só executivo e só parlamentar. Como é nos Estados Unidos, na França agora, né? A França acabou de ter isso, eleições só parlamentares. Os melhores países do mundo funcionam assim. O Biden, nos Estados Unidos, vai sofrer. Acho que em novembro agora tem eleições só parlamentares, né? Então, você fica focado em eleição e desconecta do... Só que eu acho que culturalmente... Nós nunca fizemos isso. Nunca fizemos. Eu penso que a eleição no mesmo ano resolveria o problema. Uma eleição em março, uma boa, sem problema nenhum, e uma eleição... Ai, vai ter um dia de paz. Hoje vai um projeto... Copa do Mundo juntos. Sem Copa do Mundo. Não pode ser em anos de Copa do Mundo. Nós ainda temos essa polêmica, né? Não, esse ano a gente tem dois complicadores. É uma eleição em outubro, pode ir até novembro, e em novembro, Copa do Mundo, né? Exatamente. Mas ainda é melhor do que Copa do Mundo depois de eleição. O ideal é lá depois, né? É. Esse ano vai ser de lascar. Ô, João, só para a gente concluir, eu vi aí essa semana o Zé Trovão, né? O líder lá dos caminhoneiros, chamando aí a categoria para cercar a Petrobras, cercar as refinarias, exigindo aí uma baixa no preço do diesel, da gasolina. E eu lembro que no vídeo dele, ele fala até que a Petrobras está tentando dar um golpe no governo Bolsonaro, e eles vão mostrar, a categoria vai mostrar que ela não tem esse poder. Por favor, estão tentando dar um golpe no governo Bolsonaro. Olha, primeiro, exalta a bit. Porque é mais mimimi, é conversa piada também, podeio bater palma para louco dançar. E esse é mais um dos loucos, né? Ou seja, gente, tem um negócio que a gente tem que entender o seguinte, quanto mais você avança no tempo, o tempo é um trem que anda 5 km por hora. Quem ficar na frente dele vai ser atropelado, quem quiser segurar ele vai ser arrastado. Então, não adianta ser conservador, ser excessivamente progressista, o tempo vai andar. questão da tecnologia empenhada e coisa. Nós estamos vivendo na era, nós estamos discutindo aí, chegada de 5G, tudo base de informação, conjunto de coisa, não dá mais para um analfabetão que dormiu e sonhou que apareceu um santo, uma divindade, alguma coisa, e ele vai dizer assim, esse cara aqui vai resolver a sua vida. Se faz isso hoje com ciência, com estudo, a gente tem, veja bem, a política era salutar, extremamente salutar, e nada faz sem política, quando a base do debate da política é pelo conhecimento. Tem uma coisa que as pessoas imaginam, esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, quando tem conhecimento, discute e não briga. Convive nas relações e sempre encontra aquele termo, tem gente que fala assim, que a melhor decisão é o meio termo. Não, a melhor decisão não é o meio termo, a melhor decisão é aquele termo que todos podem ser contemplados. Essa questão de achar que tem que achar algo no meio, não é sempre, muitas vezes você acha que no meio, que o Franks tem. A melhor decisão não é a decisão que eu tomo, que o Ivaldo toma, é a decisão que nós somos contemplados. Não tem a história do ganha-ganha, política é para um ganha-ganha, não pode ser para um ganha-perta. E essa questão de categoria, e aí entra meu lado mais liberal, categoria não pensa no país, não pensa em você, você não tem caminhão, não é os caminhoneiros. Eles estão certos em brigar por ele, eles brigam, a forma eu acho que está completamente errada, mas é um direito de brigar, como os sindicatos professores, sindicatos bancários, qualquer coisa, tem direito de brigar por ele. Só que qualquer categoria, para ela, ela está no bem, o resto do mundo que se dane. Então, o mecanismo de discutir isso, é isso que o Ivaldo está falando, existe forma, existe jeito, existe modelo. não existe golpe, tentativa de golpe, não, por ser ano eleitoral, teoria da conspiração, porque falar, mas já é ano eleitoral, aí começar a armar um golpe. Golpe é um exercício de incompetência e de falta de conhecimento. Não tem. Existe isso aí. Esse golpe ia interessar quem? O que seria interessado no golpe? Aí seria a esquerda para voltar ao poder? Não, mas ali não é o que? Precisa, e também não precisa. Então, eu não sei, nós vamos ter que perguntar para ele. Mas eu já li a respeito, viu, Marcia, de que a leitura dos teólogos da teoria de conspiração é de que o que estão fazendo com a Petrobras, a diretoria, é uma conspiração para atrapalhar a reeleição do Bolsonaro. Porque eles colocam aí e fica impedido. O transporte fica inviável porque fica muito caro o combustível e isso acaba, digamos, assolando toda a sociedade. Mas aí eu volto, Marcia. E aí vai lá embaixo a popularidade. Eu volto naquilo que eu já falei antes. Esse pessoal que está no governo fica procurando culpados para explicar suas próprias incompetências. Ah, no começo o culpado era o Roberto Castelo Branco. Mudou. Então, o general do extremo confiança daí a pouco ele passou a ser o culpado. Ultimamente, o culpado são os governadores. Entendeu? Quer dizer, então, há sempre uma busca de alguém que você possa transferir a culpa. Só que, quando chega no período eleitoral, com a quantidade de informações, de debates, de informação circulando, não dá mais para você sustentar a tese desse tipo. De que, olha, eu fiz, eu quero fazer e quem não deixa são os governadores é a diretoria da Petrobras. Olha, imagina, se eu vou acreditar se o Blairo Mar vier a público e dizer o seguinte, olha, eu estou querendo fazer tal coisa, mas a diretoria da minha empresa não deixa eu botar em prática. Não dá para levar isso a sério. aí entra um pouquinho na mitologia grega, a teoria do Minotauro, porque Teseu foi lá e resolveu o problema. Porque antes o pessoal falava que o monstro era muito ferido, era imbatível. Então, assim, a incompetência e o medo de fazer é mais fácil assustar. e muita gente não ia. Ele consegue entrar e fazer, por quê? Porque ele não foi contaminado pelo medo. Então, assim, toda vez, isso não é em política, não, quer dizer, é política, mas não em partido político, né? Toda vez, isso, pega lá na questão das mães, quando a mãe vira para o filho e fala para ela, se você fazer tal coisa, o bicho vai te pegar, o bicho não está pegando a criança, é que o bicho já pegou a mãe há muito tempo, ela não sabe fazer aquela minha criança. É, fica amedrontando ela. Exato. Eu não tenho um argumento bom para você ficar aqui comigo, então, cria um argumento ruim para você enxergar que eu sou seu prometedor. Que sacanagem, você ficou sabendo que eu faço isso? Será que isso é para mim, né? Você ficou sabendo que eu faço isso? Parece que é. Você está com um espiãozinho em casa, né? Com todo o respeito, Márcia, a gente está mostrando para a criança que a gente é competente. Sim, sim. Agora é hora do bichão não pode mais louvor, ele acabou. Então, assim, na minha infância era a mula sem cabeça, era o homem do saco, que ia passar na frente da casa. Pé de garrafa. É, tinha mal. Aqui em Cuiabá teve o minhocão. Teve o minhocão. O que era o minhocão? O minhocão é muito interessante. É um pavô, né? Para os meninos, a mãe não conseguia controlar os meninos para ir no rio, podia morrer afogado. Dizer não tem um minhocão nesse horário, sempre na forma dessa necessidade. Pronto, resolvido, gente. Posso dormir sossegar e depois do almoço é pro barato. Muito peixe sobreviver o comércio. Então, assim, ele anda com a escuta lá no sacado. Ele anda até chamei de rir agora. Eu trago isso no marketing político na rede de vida tanto com essa questão. Toda vez que você precisa assustar é porque você chegou ao grato. Você sabe que você está errado. É, tá bom, João. Você sabe que você está errado. Já entendi o que é prazer. Eu já entendi, João. Eu vou procurar um argumento melhor. Vou melhorar meus argumentos. Obrigada pela participação. Essa polêmica e tomara que a gente consiga sair desse sufoco que o presidente ouça as orientações de Vivaldo e mude logo essa política de preço. E a gente sai disso e a gente ainda tem muita polêmica esse ano pra discutir. Eu que convivo com o Vivaldo no dia a dia muitas vezes ele fala num dia a outro dia o governo faz. Eu não sei por que você tem isso. É, já tem linha direta. Pode ser nela as coincidentes. Não, não. Tem telefone vermelho. Eu queria só... Teve uma semana que foi todos os dias. Pois é. Telefone vermelho. O WhatsApp. É verdade. Tá na telegrisa. Mas é interessante, mas afinal é o seguinte, porque eu não tô negando, por exemplo, a redução do ICMS. Sim. Na minha visão, e agora que eu já fui secretário de fazenda de município e até do estado. O ICMS baixar pra 17, ele vai produzir resultados pra nós no combustível no médio e longo prazo, se ficar nesse patamar. O ideal é reduzir o... Porque só de baixar pra 17 já é bom. Agora, equalizar 17 nos 27 estados é ótimo. Entendeu? Porque todo mundo sabe, ninguém vai abastecer em Goiás pra entrar aqui e vir. Então, esse é um fator importante. Ter o ICMS equalizado igual no país inteiro. Embaixo, 17%. E mudar a política de preço da Petrobras. Na minha visão, essas são as medidas mais imediatas. Se elas forem plantadas ainda este ano, a gente começa a ter resultados de redução na ponta, na bomba, assim, na gasolina, no diesel e no gás. É o que a gente precisa. Obrigada, gente. Obrigada aí a todo mundo que nos acompanhou também, né? E vamos ficar de olho aí nos próximos momentos. Torcei pra gente olhar lá pra aquelas plaquinhas, elas estão com valores menores, né? A gente precisa disso. Que ouçam o que vai lá. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E... Tchau, 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 tchau Obrigado.